Crime em família. Tio e sobrinho foram presos suspeitos de planejar e matar um homem em um bar no Vale do Jequitiõe. O homicídio foi registrado no mês de janeiro em Rubim. Na época falamos sobre o caso aqui no Balanjo Geral, né? Agora o Fantônia traz os novos detalhes desse caso. Põe o Fantônia pra falar aí. Boa tarde, amigo. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanjo Geral. Nossa primeira participação de hoje, Nicolamédio, traz essas informações. A Polícia Civil de Almenar avançou nas investigações e pediu, o pedido foi atendido e foi concluída com, esse pedido foi concluído com a prisão dos dois suspeitos, tio e sobrinho. O fato se deu, nós falamos aqui sobre isso, em que o tio e o sobrinho, eles se uniram pra poder tirar a vida de uma pessoa que era desafeto de um deles. E o sobrinho foi até o bar e acabou por se envolver no atrito verbal com a vítima. Em dado momento, o tio aparece com uma arma de fogo, efetua o disparo que produziu a morte da vítima. Em seguida, os dois fugiram, mas foram identificados. Agora, a Polícia Civil conseguiu a restrição da liberdade deles, para que o inquérito possa avançar, ser concluído e, principalmente, o Judiciário e o Ministério Público possa avaliar a conduta dos dois. Eu me lembro muito bem, Nicolamédio, que você estranhou essa questão de participação de duas pessoas da mesma família, tio e sobrinho, lembrando que o tio é uma pessoa de idade mais avançada, uma pessoa mais experiente. E aí, envolver o sobrinho nessa empreitada criminosa, um crime que, segundo as investigações, foi uma situação premeditada, foi uma situação que foi calculada de, primeiro, o sobrinho ir até o estabelecimento, conversar com a vítima, entrar em atrito verbal para depois a chegada do tio. Então, todas essas circunstâncias, Nicolamédio, serão avaliadas agora pelo Judiciário para confirmar se essa prisão preventiva vai se tornar definitiva ou se vai ser concedido algum relaxamento. Tudo isso nós vamos acompanhar. Aqui a gente registra o crime e acompanha as investigações, Nicolamédio. Com certeza, Fontana. Acompanhe de perto qualquer desdobramento que você traz para a gente aí, amigo.